Olá pessoal, eu sou o Will e você está no Longplay4U. Neste vídeo você me acompanha no final alternativo de Far Cry 6. Vamos continuar. Estamos de volta exatamente no ponto onde paramos, aqui no arquipélago Zamok, cujo episódio você confere no card aqui acima, o episódio anterior. Então o que nós temos que fazer? Temos que falar com o Juan. Vamos lá? Vamos falar com ele. Musiquinha, vamos desligar. Vamos falar com ele. Só me trazer o urânio empobrecido. Para sua sorte, o Castilho guarda o estoque dele junto com o armamento pesado da ilha, os canhões antiaéreos. Quando você tiver com o urânio na mão, pode levar tudo para o meu escritório ou entrega para um dos meus associados. Se você capturar uma base da FND, o membro da equipe Juan vai entrar em cena e te dar acesso ao meu inventário. E não se esquece, cada patente tem as suas vantagens. Quando a Clara for boazinha de te promover, vamos poder te arranjar uns equipamentos melhores. Mas vê se guarda uns peços que nada é de graça, nem numa revolução. E aqui vai um conselho, de guerreiro para guerreira. Se diverte um pouco, porra. Se é para morrer, morre sorrindo. Então nós temos aqui, Supremacia, História de Yara. Hora de juntar os super-heróis, Dani. Minhas armas com a sua habilidade. Vamos voltar. Todo mundo sempre volta. Tem alguns itens aqui, tem a bancada. Veja o que o Juan tem a oferecer. Vamos ver o que ele tem a oferecer. Vou dar uma posição melhor aqui. Juan? Ué, ele não vai falar nada? Às vezes eu tenho que fazer mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nós temos os Supremos. E as Armas de Gambiarra. Tem bastante coisa. Depois eu faço as modificações, né? Agora que aparece ali a opção, né? Supremacia, História de Yara. Vamos lá. Então, Juan. Por que você põe todas as suas criações na minha mão? Você mal me conhece, Asere. Um instrumento criado por um mestre tem que ser tocado por um virtuose. Já vi como você toca, Dani. Você é Stravinsky cheio de Anderal. Você tem o dom. Graças. Mas prefiro um presente por conseguir fugir dessa ilha. Só isso? Mais nada? Bom, então nós temos aqui... Mais alguma coisa? Fale com a Clara. Posso falar com ela? Para me juntar a Libertar. Vamos então até aqui. Centro de Comando da Clara. Será que dá para ir até mais à frente? Ah, eu vou voltar aqui, então. Tem uma torre ali. Assim que chegar a Santuário, vá em busca de armas, munição, novos adeptos. O Castilho está surpreso. Vamos manter ele assim. Bem-vinda à Libertar, Dani. Posso dar o fora já já. Para que a pressa? Inspirador. Vamos lá libertar Yara? O Castilho controla Yara inteira com soldados, escravos e sangue. A capital é a fortaleza dele. Se tomarmos esperança, libertamos Yara. A melhor chance que a gente tem de enfraquecer o Castilho é atacando alvos militares, tipo bases e pontos de controle da FND. Mas, acima de tudo, precisamos cercar esperança e encurralar o Castilho na jaula dele. Isso significa operações direcionadas que vão unir a revolução e fortalecer a Libertad. Para fazer isso, preciso recrutar três grupos de Yara para lutar pela Libertad. Cada um deles está em guerra com uma parte diferente do Império do Castilho. Tudo controlado pelo círculo interno dele. Eneleste, invasores estrangeiros como as indústrias Mackay exploram nossos recursos e a Almirante Benítez defende o veneno do Castilho. Mas as antigas lendas de 1967 podem ajudar a gente a vir ao jogo. Elas estão escondidas na selva das montanhas mais altas de Yara. O melhor guerrilheiro deles, Zerd Tigre, vai te receber para ajudar a trazê-los para o nosso lado. Daí temos o Valle de Ouro. Não é só o motor da operação do Viviro, mas também a máquina de propaganda do Castilho, administrada pela Ministra da Cultura Maria Marquesa. Mas tem alguns velhos amigos que podem rodar a nossa campanha antipropaganda. Máximas matanças. Eles foram as vozes dos protestos e podem mobilizar os dissidentes de Yara a lutar pela liberdade. Eles deram uma assumida, foram vistos pela última vez em balaceiras. Precisamos achá-los antes do castilho. Em madrugada, temos o sobrinho do castilho, José, um explorador que força páreas a cultivar o tal tabaco envenenado que viveram. Mas a família Monteiro está em guerra contra o José. Eles odeiam visitantes. Porém, eu tenho informações sobre um mecânico que tem uma oficina em Costa del Mar. O nome dele é Philly Barçaga e ele vigia o portão deles. Se eu fosse você, Dani, começava em madrugada. A gente recupera o tabaco com a ajuda dos Monteiro e corta a fonte de vivero do castilho pela raiz. Só precisamos achar o tal do filho o mecânico. Vou ficar aqui organizando ataques da Libertad contra o castilho por toda a Yara. Calma aí. Então agora eu tenho que convencer todos esses grupos a entrar pra Libertad? Como? Simples. Você ajuda. Faz o que puder. Se envia um esquadrão para os grupos, estou invadindo. Se for um batedor, estou de palhaçada. Com você, recebem o que há de melhor na guerrilha sem frescura. Só ajuda. Libertad, toma capital, degolamos o Anton, talvez bebemos o sangue dele, etc, etc. Dani, precisa dar uma volta. Viva a Libertad, Refa. É. 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 Não sou a melhor guerrilheira da Clara, você é. Você não está ouvindo direito. Traduz, Juan. No sotaque. A Clara tenta esconder, mas ela nasceu rica em uma família de aranistas do passado. Ela pode atirar, sangrar, beber com a gente o quanto quiser, mas não pode esconder o fedor da classe alta. O que isso tem a ver comigo? Você é uma órfã, Dani. Pobre, feio do nada. Quando eles te veem, não enxergam política. Não enxergam desculpa nenhuma. Tá me usando. Sim. E você também tá usando ela. Você quer matar o Anton? Sim. Quer libertar a Yara? Claro que sim. Mas o que a Clara não pode falar, mas nós dois sabemos. Você quer isso. Você é guerrilheira. E pra uma guerrilheira borrar as calças de uma emboscada, o cheiro de enxofre no nariz, isso é tudo... Isso. É legal. Não esquenta. Seu segredo tá seguro. Legal, estamos de volta. Operação concluída. A guerrilha. É, dá pra notar que a motivação dela tá mudando, né? Conheço o Maximus Matanzas. É uma operação. Conheço as lendas. Outra operação. Conheço os Monteiro. Outra operação. Entre em contato com o Philly. Ah, nós temos aqui conteúdo extra disponível. Todo conteúdo extra e comprado agora é seu. Visite os menus do arsenal dos parças dos veículos e da coleta de veículos para acessar o novo conteúdo. Ok. Então vamos... Aqui pra frente tá brilhando, né? Eu acho que a partir desse ponto em diante a gente já pode cumprir aquela primeira motivação da Dani, né? Que é a saída da ilha. Então vamos chamar aqui um veículo. Chamar esse veículo aquático. Ah, ele caiu do céu. Olha só. Vamos aqui nele. Estamos dentro do veículo e agora a gente consegue pilotar. Eu vou dar uma olhada aqui no mapa. O mapa agora ficou muito amplo, né? Está enorme aqui o mapa. Está gigante. Então tem desse lado a fizeram até sacanagem aqui com os aliados do Antón Castillo. Ah, gente, tá longe, hein? É, estamos aqui. Então se eu sair, menor distância entre dois pontos é uma linha reta, né? Só que eu acho que não vai dar pra fazer essa linha reta. se eu marcar esse ponto aqui eu vou chegar até o final do mapa, né? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Volta. Vamos dar no pé. Vamos cair o fora. Vamos vazar. Vamos pegar aqui o mar aberto. Caiu fora. Vamos dar uma olhada aqui por cima. É, eu tenho que vir pra cá, né? Será que vai dar certo? Escuta o Roan. Se você matar soldados, o Castillo vai mandar as forças especiais dele atrás de você. E o que eles têm de tão especial? O treinamento especial e as hormonas deles? Vai se fuder, vai. Vai sim. Não fala que eu não te avisei. Então cá estamos. Um pouco mais de... Opa, é pra cá que nós temos que ir, né? Eu tô indo pra uma missão. Um pouco mais aí de dois quilômetros. E vamos cair o fora. Vamos nessa direção. Opa, desvia. Agora sim, vamos lá. Ah, o farol tá aqui, né? Foi nessa região que nós tivemos o combate ali com os navios. interessante. Dá pra atirar, apontar, legal. Guarda. Vamos em frente. Temos aqui, madrugada. Madrugada. Costa del Mar. clara, clara, quem eu tô procurando em madrugada mesmo? É o carlos monteiro, líder de um grupo de fazendeiros que tá tentando recuperar as terras que o exército tomou. Mas, mas ele não vai querer te ver. Por que não? Ele é o que podemos chamar de velha guarda. Não gosta de forasteiros e não confia em ninguém fora a própria família. Ótimo. Relaxa. O filho pode te ajudar. Ele é só a porta de entrada. Ele tá na oficina dele perto da pista de aviação Martínez. Ah, nada é fácil. Nada que vale a pena. Suerte, Dani. Então temos aí um pouco mais de 500 metros e reduzindo. Vamos até o limbo aqui do mapa. Eu acho que tá aproximando, hein? Desviar desses barcos aqui. Senão a gente vai bater, né? Inclusive eles estão armados aqui. Desvia. Estamos saindo de Yara. Agora sim. Três meses depois. Apesar da tragédia, a empresa promete que o misterioso novo resort estará aberto ao público muito em breve. Outros destaques. Acabou a guerra em Yara. O presidente Antônio Castilho anunciou que Clara Garcia, líder do grupo terrorista Libertad, foi morta por forças especiais do governo. Chinelinho. E conforme a pandemia se estabelece pelo globo, o governo federal pode instituir outro período de confinamento nacional. Mas primeiro, que tal algo um pouquinho mais alegre? Então é isso. Nós temos aqui o final alternativo, né? Então eu vou pular, senão a gente vai ter problema aí com direitos autorais, né? Problema aí com essa música. Eu acho que vou até até que cortar aí alguns pedaços. espero que não tenha problema, mas se for necessário eu vou cortar. Então é isso, pessoal. Temos aqui um final clássico da franquia Far Cry. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike. E se você quer receber notificações a respeito dos vídeos que nós subimos neste canal, ative as notificações. É claro que antes você tem que se inscrever no nosso canal. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até lá.